No YouTube que é só uma foto, uma homenagem, que o Lauro Lopes, que estava aqui fazendo graça fiada no intervalo, o Lauro Lopes fez um texto... Falando em bafômetro, né? Outro apelido dele, o rei do bafômetro. O rei do bafômetro. Ele fez um texto espetacular para homenagear o Pelé. De pronúncias simples e feitos majestosos. Pelé, nenhum nome foi tão grande quanto o dele. E não falo só do futebol, viu? Ouso afirmar, Edson Arantes do Nascimento foi o esportista mais importante do mundo. Pelé se tornou o rei, reconhecido mundialmente em um tempo bem diferente, distante das atuais gerações. Não havia internet nem redes sociais quando Pelé parou uma guerra na África em 1969. Pelé fez muito branco aplaudir um negro. Pelé quebrou barreiras, ultrapassou fronteiras. Pelé era exatamente Pelé em todas as nações. Pelé era brasileiro, mas de pertencimento internacional. O mundo nem sonhava com uma globalização digital, quando Pelé já era a própria globalização do esporte. Os seguidores do rei eram, de fato, reais. Óbvio que são discutíveis os feitos em campo. Quem é maior, quem foi maior, quem será maior. Depois de Pelé, outros gigantes apareceram nos gramados. Ronaldo Fenômeno, Messi e companhia. Argumentos e números não faltam para esse embate, né? Ok, aceito, mas para por aí. No contexto geral, ninguém até hoje ultrapassou Pelé. E talvez por esse tal contexto, ninguém ultrapasse. Como qualquer ser humano, Pelé cometeu erros, dentro e fora de campo. Erros não desaparecem com a despedida. Os feitos e as conquistas também não. Portanto, se orgulhe brasileiro, bata no peito. O Pelé do mundo, no fim das contas, será eternamente nosso. Aplauda, agradeça, reze. Seja qual for sua crença, o deseje, paz. Por empatia ou pelo perdão, se for o caso. Bom descanso, rei. Vai com Deus. Seu legado vive. Seu nome é imortal. Sensacional, Lauro. Parabéns. Parabéns. Aquele menino que entrou na faculdade. Sensacional. Cheio de erros de português. E tanto que...